...Mato Paulista, estamos vivendo a décima terceira rodada, 1 a 0 para o Palmeiras, escanteio batido pelo Douglas, a bola caiu dentro da área, Ronaldo! Gol! Ronaldo! Do Corinthians! Ronaldo! Saiu num pique, alucinado com o lado do torcedor corintiano, contra o Alambrado agitou, aliás agitou muito a torcida, mas agora abre o sorriso, agora deve cair a ficha de que...